Uma entidade civil sem fins lucrativos, como é o caso do Flamengo, como é o caso do Fluminense, dificilmente quebra, não vai quebrar. Um SA quebra. E a gente tem aí... A gente tem histórias em outros países que adotaram modelos parecidos, como Portugal, que tem a... Lá não é SAF, é SAD, S-A-D. Em outros países fora do Brasil? É, em Portugal, por exemplo, é a SAF, não é a SAF. E é mais antigo, tem vários anos. O Benfica é SAF, o Porto é SAF, o Sporting é SAF. E tem um case importante de SAF em Portugal, do Belenenses. Belenenses chegou a ser quase como o terceiro clube de Lisboa, historicamente. E sempre foi um dos... Lá pra trás, se você volta 30, 40 anos, um dos três clubes, até antes do Porto, mais populares. De Portugal? Portugal é extremamente tradicional, em Lisboa, etc. O Belenenses, assim como os outros clubes, virou SAF e houve uma briga entre os propriedários da SAF e a instituição, que era a minoritária, o clube social. Houve um rompimento entre eles, o negócio, o time do Belenenses, dos investidores, continuou. E o clube social precisou, optou por recomeçar do zero. Criou outro time? Criou outro time que começou na última divisão de Portugal e vem subindo. Criado pelos antigos sócios e com apoio dos torcedores, etc. Caramba! Então, assim, é... Isso já aconteceu em outros lugares. Não estou dizendo que vai acontecer. Não, imagina a torcida. Belenenses. Mudou o nome? Mudou o nome? Porque o nome ficou com a SAF. O nome ficou com a SAF. As cores. Aí, eu acho que, se eu não me engano, é Belenenses também, mas com outro nome. Que isso! Belenenses, alguma coisa, enfim. Mas, enfim, esse é um cenário que não está descartado a gente ver aqui, porque vai ter SAF, na minha opinião, que vai ser um sucesso, vai ter SAF que vai ficar mais ou menos, e a gente vai ter, inevitavelmente, quando todo mundo adere, nós vamos ter algumas operações que vão ser catastróficas de SAF no Brasil, né? Eu não sei quais, mas algumas vão acontecer, é inevitável que isso aconteça.